Repito de novo, estou fazendo de novo isso aqui Preste atenção no curso oferecido às vagas Para o curso de engenharia Um curso Olha, engenharia, qual outro? Engenharia, medicina Design TI TI, enfermagem, farmácia Qual outro? Esqueci Esse curso aqui, olha quanto está oferecendo 615 Tem escola pública que nem comporta isso daqui Como é que uma universidade dessa aqui Na capital Na capital aqui, Recife Engenharia, vai conseguir Comportar, e olha a vaga dentro Ampla concorrência 307 Isso aqui é uma compra de votos O O O reitor aí está comprando esse povo Porque Bolsonaro vai retirar os reitores Esquerdistas Isso aí Como é que Ou esse curso não tinha Deixou de existir aí Por uma faixa tarde de um tempo E ingressou agora, né O que está acontecendo com o Bolsonaro Conseguiu ter poucas vagas para a medicina Porque o Bolsonaro reduziu Porque o governo Dilma conseguiu fazer 25 mil Médicos e enfermeiros, né E esse aqui, olha De uma hora para outra 307 vagas De ampla concorrência para a engenharia Isso é impressionante Ele praticamente conseguiu eleger Qualquer deputado Qualquer deputado Não, vereador Ou prefeito O governador daí Sei lá qual E o reitor Esse reitor aí Praticamente é um vereador Olha aqui Faço aqui a conta É 3.700 Cadê a calculadora Calculadora Aqui 307 Praticamente é isso Ele deixou para o vereador Vezes 4 pessoas da família Se tiver Aí 1.200 Agora esses 1.200 Tem quanto de amigo? Vamos ver 9 amigos Desse 9 amigos aqui 11.000 votos Ele praticamente conseguiu 11.000 votos O reitor Nessa instituição Aí deve ser Fiscalizado Ou sei lá o que Olha então Para a gente reduzir Esse número aqui De pernambucanos E deixar eles furiosos Olha Você que é da Paraíba Rio Grande do Norte Fortaleza Todas essas regiões Ou Pronto Faço você mesmo Vocês que são Das cidades Satélites De Recife Se incluam Dentro desse curso De 307 vagas Porque precisamos Retirar esse reitor E colocar o nosso Candidato lá Do Bolsonaro Para ser prefeito Na nossa grande capital De Recife Porque esse camarada Não pode ter Esse 307 votos É inadmissível Inadmissível Temos que colocar 300 Pronto Olha você que é direita Você que tem Seu amigo de direita 17 Agora Não é mais 17 É 38 No dia No dia No dia Quando terminar Esse curso aqui Serão 307 direitistas Que irão revolucionar Se 307 direitistas Foram nessa universidade Vamos Repopular Recife Com o direito Porque lá Tem muita esquerda Tem muita esquerdista A população de Recife Então temos que Remoldar Toda a estratégia Lá Retirar todos E ingressar Sobre todos eles Fazer uma Luta cultural Certo Fazer uma luta De De Como é De mentalização E pegar todos Porque Essas 307 vagas Serão para ganhar Bolsas E essas bolsas São em torno de 200 reais Por aí E também tem a monitoria Vocês tem que pegar Esse tipo de monitoria Pô 307 De novo 307 307 vagas Vamos dizer Que todos Esse aqui Da ampla concorrência Seja de Assalariado Entendeu Um salário Aí eles vão ganhar As bolsas Vezes 200 reais Ok Vai ser 61 mil 40 mil reais Esse reitor Vai fazer alguma coisa Com o tipo Desse dinheiro Imagina só Dar 61 mil Para 377 pessoas Entendeu Se não for O curso todo Se não for Todos os que tiveram Já incluído Então Nesse ano Você que é do direito Você que não está Trabalhando Você que não tem Nada para fazer Aquele vagabundo Que fez O seu negócio Se inclua Aqui Fica até o final Fiscalizem Até o final A segunda A terceira A quarta Chamada Atualizem Seus e-mails Atualizem O seu celular Coloquem crédito No seu celular Fiquem Fiscalizando Essas vagas Porque vai rolar Uma coisa Muito boa Para vocês Vamos ter que Mudar Lá Recife Em contornante A situação Que está Muito esquerdista Por lá Bolsonaristas Capitalistas O ele sim 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 Capitalistas São oralistas O ele sim O ele sim O ele sim O ele sim O Bolsonaro Que vai vencendo Com o ele sim 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 É o Neustaric Já da federal De Pernambuco Já é nossa É o Neustar O nosso No campo Da Recife Vamos lá Gente Novamente Se inscreva Nesse canal Dê um like E ajuda A compartilhar Esse vídeo Para a maior parte Que vocês Devem ingressar E tudo que tiver De fichamento De cálculos Sobre engenharia Irei ajudar vocês Irei dar o suporte De livros Qualquer tipo de livro Que vocês estejam aqui E quem acompanha Até o final Bota aí Buconurir Academia Bota aí Kinoxiaiba E Dragon Bomb Pronto é Quem acompanha Até o final Desse vídeo Esse vídeo Já está chegando A 6031 Diga Kinoxiaiba Buconurir Dragon Bomb Certo E dar um like E vamos melhorar Cada vez mais Qualquer dúvida Que vocês tiverem Sobre esse curso Eu vou disponibilizar O material De curso de engenharia E você Que se inscreveu Para esse curso Aqui Faça a confirmação Para mim Certo Todos aqueles Que se confirmaram Até o final Desse vídeo Para esse curso De bacharelado É um curso De bacharelado É aqui Bacharelado De engenharia De alimentos Engenharia De controle De automação De bacharelado Engenharia De energia De bacharelado Materiais Engenharia De telecomunicações Eita Esse é um curso Indispensável Para você Que quiser Não desiste Na primeira chamada Não desiste Na terceira chamada Coloque Na primeira opção Então Até mais Tchau